Música Bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus de hoje. Hoje eu quero que você participe comigo de um Voz da Assembleia de Deus festivo, hein? 400 anos da cidade de Belém. Como você sabe, a cidade de Belém do Pará é a cidade da Assembleia de Deus, é a cidade do Pentecoste. Aqui nasceu a Assembleia de Deus e por isso nós fomos convidados a participar decisivamente desta celebração e você vai ter noção agora da importância da participação da igreja em toda essa celebração. Algo realmente extraordinário e eu quero que você comece comigo conhecendo um pouco sobre os 400 dias de oração que a Assembleia de Deus fez pelos 400 anos de Belém. 400 dias é muita coisa, não é? E nós fizemos esta nossa campanha de 400 dias de oração que resultou em grandes maravilhas, inclusive nessa dimensão tão grande do envolvimento da igreja no dia e na festa e na celebração oficial do aniversário de Belém. Conheça um pouco. É assim que a Assembleia de Deus em Belém está preparando a cidade para aniversário de 400 anos, através da oração. Tendo um privilégio, Senhor e meu Pai, de estar com o Senhor e meu Pai intercedendo, Senhor e meu Pai, por esta cidade. É que nós fazemos 100 anos, Senhor. 400 dias de oração é mais um propósito de oração da Assembleia de Deus apresentado pela Missão com Mulheres. O lançamento oficial do projeto foi durante o culto de ação de graças, pelo aniversário de 399 anos da capital paraense, realizado no Tempo Central, com a presença do prefeito Zernaldo Coutinho. São 400 anos, tem que ser 400 dias. Vai terminar depois da festa. Mas ela está sendo encabeçada pela Missão com Mulheres da Assembleia de Deus em Belém, e em nossos 530 tempos em Belém. É um belíssimo momento que nós vivemos aqui na Assembleia de Deus, com o culto evangélico, muita oração em favor de Belém. E não pode ser diferente, não. Nós todos precisamos de muita oração, nós precisamos de uma cultura de paz para a nossa cidade. E num lugar melhor para se conseguir isso, que não seja na igreja em oração. Fico muito feliz por esse momento especial vivido na Assembleia de Deus. A ideia é de que não apenas as mulheres participem, mas que cada membro da Assembleia de Deus se dedique em oração, nos tempos, nas casas, intercedendo pela cidade. Ana Cirma é uma das pessoas que dispõe um pouco de seu tempo para orar a Deus por uma cidade mais abençoada. Eu creio que todas as congregações já estão unidas também conosco, clamando e orando para que o Senhor possa cada vez mais abençoar a família paraense. E para que todos nós possamos dizer que Belém do Pará é do Senhor Jesus. Para Raimunda, participar desse ato representa a oportunidade de poder ajudar a abençoar a cidade. Então para nós é um privilégio muito grande, porque eu creio que muitas almas irão ter um encontro com o Senhor através desse projeto que nasceu no coração da Assembleia de Deus aqui em Belém do Pará. Interceder por Belém por 400 anos de Belém do Pará. Foi formada uma comissão, uma comissão especial para os 400 anos de Belém. Essa comissão constituída de todos os representantes de todos os segmentos da sociedade e nossa igreja foi chamada também para estar representada. E a Rebeca foi quem nos representou, portanto discutindo todas as celebrações, todas as solenidades e também dando algumas ideias como a ideia de um abraço de oração e gratidão feito pela igreja concluindo ou completando esses 400 dias de oração. Algo nunca acontecido, realmente um abraço humano. Quatro quilômetros de pessoas lado a lado abraçando Belém e orando por Belém. Essa foi uma ideia muito brilhante. Outra ideia brilhante foi alvorada com as nossas orquestras e bandas fora, no público, na rua, nas praças, acordando Belém às sete horas da manhã. Com parabéns a você e com hinos abençoados que acordam Belém, não só fisicamente, mas acordam também para o amor de Deus, para a felicidade, para a dependência de Deus. Vamos então dar uma olhadinha, começando aí pela nossa alvorada. O dia 12 de janeiro amanheceu de forma especial. Era dia de parabenizar Belém pelos 400 anos de história. A gente fica feliz porque a gente faz parte dessa história, então acordar, comemorando junto com essa cidade, louvando ao Senhor, cantando o som da festa vai começar, contando que os guerreiros se preparam, é isso que a gente vê. A iniciativa da igreja tornou a manhã diferente. Iner passa por aqui todos os dias. Ouvir os hinos logo cedo trouxe bons sentimentos. Trouxe vida e alegria, esperança, um recomeço e vontade de lutar cada dia mais. Em mais de 70 templos da Assembleia de Deus, uma alvorada com música acordou a cidade. Aqui no bairro da Pedreira, os membros da Assembleia de Deus aproveitaram a estrutura do templo e com uma vista panorâmica da cidade, acordaram Belém com fogos. Às 6 horas da manhã, os membros se mobilizaram para acordar Belém com hinos e oração. Toda a igreja, todo o povo cristão, hoje ele abençoa essa cidade, em especial, por uma data especial. Porque todos os dias nós temos que orar e buscar a presença do Senhor e um som em direção à nossa cidade. Pela liderança do nosso pastor Samuel, nós estamos aqui para abençoar Belém e abençoar os 105 anos da Assembleia de Deus em Belém do Paraitão, para a gente levar a festa, você está vendo aí a alegria do povo. Na frente dos templos, banda, coral, orquestra e palavras para abençoar a cidade. Eu até me arrepio quando lembro da movimentação, de como a graça de Deus... Eu só posso atribuir isso aos 400 dias de oração e a resposta de Deus mais cedo do que nós pensamos. Como o Espírito de Deus mobilizou a igreja, aos irmãos, em pouco tempo nós decidimos que nós iríamos ocupar o centro histórico de Belém e dar um abraço, uma corda humana, pessoas abraçando Belém, de mãos dadas, orando por Belém, fazendo contagem progressiva, declarando bênção sobre Belém. Eu me arrepio de pensar em tudo isso que Deus fez. Foram três minutos tocantes, mas antes desses três minutos, eu quero que você acompanhe um pouco o ânimo das pessoas. Vindo dos bairros, chegando, ocupando os seus lugares, fazendo a festa, abraçando os paraenses que iam passando, esticando as suas faixas, interceptando sinais, cruzamentos, 50 dos mais importantes cruzamentos de trânsito parando, Belém parou para orar e para agradecer a Deus pelos 400 anos. Isso é extraordinário. Então, veja só que movimento de todos os lugares, de todos os bairros, as pessoas vindam para esse grande momento. Glória a Deus, estamos sempre nos dias de ação, a resolvida, estamos sempre nos anos de Belém, a paz do Senhor Belém, o seu abraço, e o seu abraço, e o seu abraço, e o seu abraço, e o seu abraço. Vindo dos bairros, e o seu abraço, 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 e o seu abraço. E aleluia. Aleluia. A presença dos anjos sempre Eu te louvarei, te louvarei Mesmo estando em terra, vou celebrando minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, novo som se ouvirá Sua alegria, ousa pra continuar Deus te maravilha, que maravilha Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Eu entro na tua presença Eu recebo meu poder E quanto mais o tempo passa Mas quero ver O povo cai e veja cantar O inimigo vai ao chão O povo em glória nas cabeças De grau de sã De grau de sã Son da festa vai suprir Sua glória crescerá Se ouvirá o novo som de aleluia Son da festa vai suprir Sua glória crescerá Se ouvirá o novo som de aleluia É legal, né? Ver que a igreja não é alienada A igreja não está fora A igreja não está ausente A igreja ora A igreja busca a prosperidade A paz e o bem-estar da cidade de Belém Muito mais aqui em Belém do Pará Onde a história da cidade se confunde Se funde com a história da igreja Belém, 400 anos Assembleia de Deus, 105 Aqui chegaram os missionários E nesse momento eu quero dar uma relembrada só Do que a gente faz aqui todo ano A reconstituição da chegada desses missionários Que a cidade de Belém é marcada já por isso Dê uma olhadinha Antes da gente realmente passar Para os três minutos principais Nos quais Belém parou O trânsito parou E orou E agradeceu a Deus Por Belém do Pará Vamos relembrar um pouco dessa história No dia 5 de novembro De 1910 Os suecos Batizados com o Espírito Santo em Chicago No ano anterior A bordo do navio Clemente Deixaram a gelada cidade de Nova York Com destino a quente cidade de Belém do Pará Depois que alguns brasileiros subiram no navio Eles ouviram o idioma português Aquele mesmo idioma que o Espírito Santo Tinha levado o irmão Adolfo Oldin A pronunciar durante uma reunião de oração Nos Estados Unidos Em que Gunnar Wingren recebera a chamada de Deus Para vir o Pará A missão dos nossos pioneiros Iniciou-se a bordo entre tripulantes e passageiros Eles distribuíram folhetos e evangelhos E tiveram o privilégio de ver Um dos tripulantes aceitar a Cristo Era o primeiro fruto de sua missão A portaram em Belém No dia 19 de novembro de 1910 Debaixo de um sol escaldante Ao desembarcar na escadinha do cais do porto em Belém Uma profunda alegria invadia os seus corações Logo, foram abordados pelos carregadores de bagagens Mas tiveram que declinar Pois tinham pouquíssimos recursos Estavam, enfim, pisando em solo brasileiro Cada um então pegou sua própria mala Olharam ao redor E decidiram acompanhar as pessoas Que iam subindo em direção à cidade Confiando que Deus iria guiá-los Não é fácil imaginar quais foram as primeiras impressões Dos jovens missionários Naqueles primeiros momentos Carregando suas malas e sentindo o sol A aquecer-lhe as roupas Grossas e pesadas Que usavam Observavam as pessoas e tudo mais ao seu redor Com surpresa Avistaram um pequeno restaurante Estavam com muita fome E resolveram aproximar-se Entraram e comeram pela primeira vez Uma autêntica comida brasileira Tudo muito diferente do que estavam acostumados Animados e fortalecidos Seguiram sua caminhada avenida acima Já exaustos pelo peso das malas E o calor da tarde Tiveram a grata surpresa De avistar um lindo parque Caminharam em direção à sombra E sentaram-se em um banco E ali mesmo fizeram a primeira oração Em terras brasileiras Oraram por um povo que lhes era desconhecido Ao qual amavam E pelo qual estavam dispostos A sacrificar-se Nossos queridos pioneiros Não tinham como imaginar O que Deus tinha preparado para eles Ali estava a semente Daquela que se tornaria A Assembleia de Deus do Brasil Da qual hoje você faz parte Agora sim O ápice de tudo isso Para mim Fico arrepiado Eu só atribuo realmente Ao resultado De 400 dias de oração A gente ser chamado Para um momento mais especial No dia do aniversário Num horário melhor Um horário que não tem chuva A cidade parar As autoridades Todas Exército E todos Pararem O trânsito Para a gente ajoelhar Para a gente orar E ser grato a Deus por Belém É realmente tocante Dê uma olhadinha nisso aí Tomara que ao longo disso Você Diga assim Já sei o que eu vou fazer Na minha cidade Quando for o aniversário E nos chamarem como igreja Nós vamos Mexer Sacudir A cidade com oração Que é o que a igreja faz Ninguém podia duvidar Vestido como estávamos Como guarda de trânsito E gari da cidade Ajoelhados O que é que está acontecendo? Milhares de pessoas Cercando o centro histórico de Belém Orando por Belém Em avenidas do centro de Belém A movimentação não era comum No ônibus A pé E na organização Tudo sinalizava Que algo diferente Iria acontecer Toda essa animação Foi preparada Pela Assembleia de Deus Que foi para as ruas E com um abraço simbólico De oração e gratidão Presenteou Belém Pelos 400 anos O presente para Belém Reuniu mais de 7 mil pessoas Em quatro pontos da cidade De mãos dadas O abraço teve uma extensão De quatro quilômetros A camisa feita para o momento Lembrava os guardas de trânsito Um dos pontos escolhidos Para abraçar a cidade Foi a escadinha Lugar onde a história de Belém Se une com a história Da Assembleia de Deus Há 105 anos Foi aqui que em 1910 Os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre Desembarcaram E tornaram Belém O berço do Pentecostes No momento do abraço Com cartazes As mulheres mostravam Os pedidos do projeto 400 dias de oração por Belém Nós estamos concluindo hoje Esse projeto maravilhoso E vamos orar Pelos nossos pedidos E nós já cremos Nós já somos vitoriosos Foram três minutos De oração e gratidão Com palavras em alta voz Para abençoar a cidade De joelhos Cada um fazia Sua oração particular A cidade de Belém precisa de Jesus Ela precisa realmente de paz E essa paz que só vem de Deus Para a celebração de aniversário de Belém Não faltou alegria por aqui Essa é Belém Os Belémenses O povo A maior manifestação do povo E a maior manifestação De fé Abraço continua sendo dado Nosso abraço de amor por Belém Deus abençoa a sua morte Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Bom gente É só festa mesmo Eu quero que você veja mais e mais E hoje o Voz da Assembleia de Deus É um culto a Deus A céu aberto A igreja Eu chamo A igreja da rua A igreja da praça A igreja dos necessitados A igreja que não fica Dentro dos seus templos Esta é a Assembleia de Deus Em Belém Que nasceu aqui E tem a marca missionária Daqui se expandiu Para todo o Brasil Onde você estiver Na Assembleia de Deus Aí tem um pouco de suor De oração E de sangue Desta igreja aqui Por isso nós somos chamados De igreja mãe Parabéns para todos vocês E vamos ficar com mais Imagens que nos Inspiram Imagens que nos Comovem De como Uma igreja Pode ser Tão relevante Para uma cidade Que ela não é esquecida No dia Do seu aniversário Na sua festa oficial No melhor horário E ela é chamada Para fazer aquilo Que ela sabe fazer Um abraço De oração E de gratidão Pela cidade de Belém Como você viu O povo dizer No final Nós Todos gritamos E dissemos Glória a Deus Pelos 400 dias De oração Aleluia Pelos 400 anos De Belém E ó A paz do Senhor Belém Nosso abraço De oração De oração E de gratidão Você conhece Esses termos Bradanos em Belém O maior número De pessoas Que barulho bonito De glória a Deus Aleluia E a paz do Senhor Até mais Até o próximo Ah desculpa Nessa altura Você já deve ter Chorado Ou deve ter Se emocionado Dizendo assim Pastor Eu gostaria De sentir Tudo isso Que eu vi Vocês sentindo Eu queria voltar A orar Eu queria Me sentir Amado por Deus Eu queria aceitar Jesus Eu queria Me reconciliar Essa festa Também é para você E eu quero orar Com você Pai amado Por tudo isso Que tu fizeste Ao longo Dessa celebração Nós te agradecemos Por esta cidade Que recebeu Os nossos missionários E aqui Senhor Nasceu e cresceu A Assembleia de Deus Nós te agradecemos Também Nós te agradecemos Pela Boas Novas Que nos permite Juntar Pessoas De todos os lugares Do mundo E do Brasil Como esta Que está nos assistindo Através desse milagre Chamado Rede Boas Novas Uma rede de televisão E de rádio Que não tem sustento De grandes financistas E que tem 23 anos Sustentado Por esse povo de fé Que ora E que contribui Com sua semeadura E sustenta Todo mês A Boas Novas Eu quero agradecer Sobretudo Por esta vida Esta vida preciosa Esta vida Senhor Desta pessoa Que nesse momento Te pede perdão Salvação Reconciliação Devolva alegria Para viver Esperança Faz isso Faz um milagre Não só nesta vida Mas na família Senhor Dela também E abençoa Devolve o sorriso A alegria de viver E a esperança Amém Até o próximo Voz de Assembleia de Deus Glória a Deus Para os tantos dias de ação A alegria E os tantos dias de ação A paz e o Senhor A paz e o Senhor Nosso abraço A paz e o Senhor Aleluia 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 Te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, todo som se ouvirá Tua alegria, ousa pra continuar Deus de maravilha, que maravilha Te louvar, te louvar Eu entro na Tua presença, vai receber o meu poder E quanto mais o tempo passa, nós quero ver O povo cai e veja a canta, o indivíduo vai ao chão Sua vitória nas cabeças, o grau de sã O grau de sã Sobre toda a terra, vai subir Sua glória tesera Sobrirá o novo son E aleluia Sobre toda a terra, vai subir Sua glória tesera Sobrirá o novo son E aleluia Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Sobre toda a terra, vai 주세요 Sobre toda a terra, vai subir